É muito feliz. Eu fecho de um processo que começou em 2019. Quando nós chegamos aqui, não apanhamos crianças nas salas, nós apanhamos crianças na água. O grupo era muito grande de crianças e nós decidimos que havíamos de apoiar. A escola está preparada para 7.500 alunos e até 10.000 alunos se houver um terceiro turno, que é o turno da noite. 12 milhões de dólares americanos é muito dinheiro, principalmente quando se olha que esse dinheiro vem de contribuintes, falo de contribuintes, membros da fundação. A escola é 100% financiada pela fundação, mas faz parte daquilo que foi a nossa estratégia de apoio ao nosso governo, de apoio aos estudantes, faz parte daquilo que nós fizemos de apoio também ao povo como tal, afinal de contas, dentro desse pacote de 108 milhões de dólares no geral, estamos a construir as 3.000 casas para as populações que foram afetadas. O princípio é o mesmo, fizemos as contas daquelas escolas primárias que estão na zona, de modo que essas escolas secundárias possam albergar aquelas crianças, porque aqui em Moçambique, deste lado, um dos grandes problemas é que as crianças até terminam a primária, mas por causa da distância entre a primária e a secundária, as crianças simplesmente desistem. Estas escolas, estas casas, estão a ser construídas exatamente porque foram afetadas por um ciclone. Então, o ciclone faz parte destas mudanças climáticas. Então, tudo o que nós estamos a construir neste momento, estamos a usar o sistema das Nações Unidas, Build Back Better, e esta escola, como todas as escolas que estão a ser construídas, ou que foram construídas pela fundação, são resilientes a ciclones de nível 4. Então, são escolas que nós podemos garantir que são fortes, estão protegidas em relação às mudanças climáticas.